Imagine ganhar dinheiro enquanto trabalha do conforto da sua casa, ou até mesmo de qualquer lugar do mundo. Talvez você tenha visto histórias de pessoas comuns que transformaram hobbies ou pequenas ideias em negócios online muito lucrativos. E aí, ficou curioso ou curiosa se isso poderia funcionar pra você? E a verdade é que, hoje, é muito possível, sim, montar um negócio digital com pouco investimento, mesmo que você seja iniciante e não tenha muita experiência. Mas por onde começar? Como escolher o que vender? E como atrair seus primeiros clientes sem precisar ser especialista em marketing? É justamente isso que vamos mostrar aqui, o passo a passo de como você pode transformar uma ideia em uma fonte de renda online, com dicas práticas e estratégias simples pra ajudar a você construir seu negócio online do zero. Com uma dica muito especial no final que vai fazer toda a diferença pro seu negócio, pode acreditar. Ter um negócio online traz grandes benefícios, como ter um investimento inicial menor na maioria dos casos quando comparado com negócios físicos, conseguir ter um alcance do público maior, flexibilidade pra trabalhar, gestão mais simples e econômica, funcionar 24 horas todos os dias, mesmo sem estar presente, entre tantos outros pontos. Por isso, se quiser entender todas as vantagens e desvantagens de ter um negócio online, escreva nos comentários prós e contras de negócio online, porque se tiver bastante comentários desses, desenvolveremos um conteúdo específico pra isso, combinado? Então vamos lá para os 12 passos simples pra montar o seu negócio online do jeito certo e lucrativo. 1. Trabalhe com algo que tenha paixão. Pra começar, faça uma lista com todos os tipos de interesses ou assuntos que você tenha, afinidade e que goste. Se possível, aquilo que você tenha, paixão. Tenha em mente que trabalhar com o que gosta e conhece bem é muito mais vantajoso do que trabalhar com algo que não conheça ou não goste. Empreender é algo que funciona muito melhor quando nós temos conhecimento sobre o assunto e sua área. Desse modo, teremos uma base muito maior pra conseguir ter informações relevantes e conseguir trabalhar bem isso no dia a dia. Assim, pra ter sucesso, trabalhar com algo que tenha paixão é fundamental. Por isso, fazer essa lista fará com que você tenha uma visão mais ampla das suas preferências e analisar aquilo que realmente gosta. 2. Defina o que será vendido. Defina o que deseja vender no seu e-commerce. E pra fazer isso, é preciso selecionar qual segmento do mercado irá atuar. Como por exemplo, eletrônicos, vestuários, perfumaria, jogos, esportes, enfim. E neste passo, recomendamos trabalhar o seu nicho de mercado, que em poucas palavras, é um recorte bem específico de um mercado, no qual os consumidores possuem necessidades e desejos semelhantes e bem específicos também. E além do nicho de mercado ser uma ótima maneira de começar um negócio, existem muitas possibilidades e demandas que não são bem atendidas, mas que tem muito potencial. E é uma ótima opção pra quem está começando um negócio próprio, principalmente sem ter tanta experiência. 3. Defina e estude o seu público-alvo. Este pilar é bastante ligado ao nicho de mercado que acabamos de falar. Em suma, o público-alvo é um grupo de consumidores com características em comum, que a sua empresa identifica no mercado. Assim, direciona seus esforços e estratégias pra ele. Basicamente, o público-alvo consiste em consumidores que são semelhantes em termos de idade, classe social e comportamento de compra. Desse modo, serve como um guia e direcional pra definir o que o seu negócio precisa fazer pra conseguir realizar suas vendas. Portanto, conquistar seu público-alvo deve ser o foco da sua empresa. Sem eles do seu lado, as chances de sucesso do seu negócio são inexistentes. 4. Escolha o modelo de negócio. Um negócio online pode ter várias formas. Logo, você precisa definir qual delas faz mais sentido pro seu projeto e nicho. Como exemplo, podemos citar algumas opções mais populares. E-commerce, que basicamente é uma abreviação do termo em inglês Electronic E-Commerce, que em português significa Comércio Eletrônico. De forma prática, é a famosa loja virtual que muita gente fala hoje em dia, envolvendo mais elementos, como as transações comerciais realizadas totalmente online. Isso vale para o processo todo de compra, desde a escolha do produto ou serviço pelo cliente, até a finalização do pedido com pagamento. Tudo isso é realizado por meios digitais. Marketing de afiliados. Nesse modelo, você não precisa ter sua própria loja virtual. Em vez disso, você se inscreve em um programa de afiliados de empresas que vendem produtos ou serviços e promove esses produtos em seu site, blog, redes sociais ou até mesmo por e-mail. Quando alguém faz uma compra através do seu link de afiliado, você recebe uma comissão pelas vendas. Marketplaces. É um modelo de negócio onde diversos vendedores, marcas ou empresas podem vender seus produtos ou serviços em um único lugar, site ou aplicativo. É como se fosse um shopping center online no qual os visitantes têm acesso a várias lojas, inclusive tendo acesso com facilidade ao mesmo produto com diferentes opções de preços e modelos. E podemos citar vários exemplos famosos, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza, Airbnb, iFood, entre tantos outros. Revenda de produtos digitais. Se você quer evitar completamente produtos físicos, outra alternativa é vender produtos digitais, como cursos online, e-books, softwares ou design gráficos, ou até serviços como consultoria online. Da mesma maneira, você pode criar seus próprios produtos digitais ou revender produtos de terceiros, como afiliado ou afiliada, conforme explicamos antes. Enfim, existem diversos modelos de negócios para trabalhar no mundo online, na internet. Por isso, neste momento, pesquise bastante e tenha muitas referências para saber qual modelo se encaixa melhor para o seu perfil e objetivos, combinado? 5. Analise seu modelo de negócio Definido seu modelo de negócio, agora é preciso entender bem como ele vai funcionar. E desenvolver um plano de negócio é um caminho fundamental. Sempre falamos do plano de negócio aqui nos nossos conteúdos. Mas, de forma bem resumida, trata-se de um documento que descreve objetivos do negócio e as estratégias para alcançá-los. Ela inclui informações sobre o mercado, público-alvo, produtos ou serviços oferecidos, estrutura organizacional, projeções financeiras e planejamento de marketing. Basicamente, é uma ferramenta de planejamento que orienta os empreendedores a desenvolverem, gerenciarem e buscarem investimentos para suas empresas. Mas, se quiser simplificar ainda mais, existem outras opções que seguem o raciocínio de um plano de negócios, mas são bem simples. Como o Business Model Canvas, o qual define nove pilares essenciais, tudo em uma página só, que são proposta de valor, segmentos de cliente, canais, relacionamento com cliente, atividades principais, parcerias principais, recursos, estruturas de custos, fontes de receitas. Então, se quiser conhecer o Business Model Canvas e como desenvolver um do jeito certo, assista este vídeo que mostra exatamente isso. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Defina a proposta de valor Em suma, a proposta de valor é o diferencial competitivo de uma empresa no mercado, perante a concorrência. Ou seja, é composta pelo valor entregue ao cliente a partir dos produtos e serviços, e o que torna o seu próprio negócio como a melhor escolha e por que seu público-alvo deve escolher você e não a concorrência. A princípio, o objetivo principal é atender, satisfazer e resolver as necessidades, problemas e desejos dos consumidores, se mostrar relevante. É fazer com que a sua empresa seja a primeira opção na hora da compra. Além disso, definir uma boa proposta de valor é o primeiro passo para mostrar como o seu próprio negócio pode atender um nicho ou um segmento de clientes de maneira assertiva e satisfatória. 7. Crie sua marca Agora é hora de criar uma marca que se destaque. Ou seja, marca é a identidade da empresa, é a forma como ela é reconhecida no mercado. Ela representa a imagem que o negócio deseja passar para os seus públicos. Em outras palavras, marca é um conjunto de sentimentos e experiências que o público teve e criou do produto ou serviço que ela oferece. É o jeito que a empresa se relaciona com o mercado-alvo. Lembre-se, a sua marca é o que vai atrair ou afastar clientes. Por isso, pense nela como uma personalidade única. É aqui que são definidos pontos bem importantes, como nome, tom de voz das comunicações, identidade visual, princípios e valores, enfim. 8. Crie um site ou escolha uma plataforma Um site ou uma plataforma é essencial para expor seu negócio e vender seus produtos ou serviços. Hoje, existem diversas ferramentas que facilitam a criação de sites sem a necessidade de programação. 9. Loja virtual própria Utilize plataformas como Shopify, WooCommerce para WordPress ou Nuvenshop. Elas oferecem sistemas completos com carrinho de compras, integração com meios de pagamento e personalização de layout, mas existem muitas outras mesmo. 10. Marketplaces Alternativamente, você pode começar em marketplaces como o Mercado Livre, Amazon ou Shopee, por exemplo, onde não é necessário criar um site do zero. 10. Sites de vendas para infoprodutos Se você optou por vender infoprodutos, que explicamos anteriormente, plataformas como Hotmart, Eduze e Monetize são boas escolhas, pois oferecem uma estrutura completa para a venda de produtos digitais. 10. Mas antes de desenvolver esse ponto, recomendamos muito assistir esse vídeo que mostra tudo o que você precisa saber antes de criar um site. Vale muito a pena e vai te ajudar demais, combinado? 9. Divulgue seu negócio Um pilar muito importante é atrair a atenção do seu público-alvo e conquistá-lo. Assim, aqui é fundamental trabalhar o seu marketing digital. Através dele, você definirá estratégias assertivas para conseguir alcançar seus consumidores e apresentar sua marca e produtos ou serviços. Como, por exemplo, comunicação nas redes sociais, anúncios no Google, YouTube e outros sites, marketing de conteúdo, entre muitas outras frentes. 10. Calcule todos os investimentos Uma das maiores razões pelas quais as pessoas não encontram dinheiro para iniciar seus negócios é que quase não há um limite para as despesas necessárias para colocar o negócio em funcionamento. Cada empresa terá necessidades diferentes, o que significa que a quantidade de financiamento que você precisa dependerá inteiramente do tipo de negócio que você deseja começar. 11. Prepare-se para ter uma boa gestão Tenha em mente que, ao começar um negócio, é muito importante se preparar bem e trabalhar uma boa gestão da sua empresa. Isso envolve saber desenvolver e monitorar um bom planejamento financeiro, montar e preparar uma boa equipe, trabalhar preços coerentes e lucrativos, gerenciar bem o estoque, atendimento aos clientes, desenvolver cenários para o futuro, enfim. São muitos pontos fundamentais para que o seu negócio consiga ter sucesso. Por isso, vamos sugerir aqui assistir esse vídeo que mostra os principais pilares de gestão para pequenas empresas, principalmente para aquelas pessoas que estão começando agora. 12. Implementação e monitoramento Agora é hora de colocar tudo em ação. Mas lembre-se, a implementação é apenas o começo. Monitorar é fundamental em todo o processo. Por isso, monitore constantemente suas campanhas para garantir que elas estejam no caminho certo. Ao mesmo tempo, avalie tudo o que falamos até aqui e faça ajustes sempre quando for necessário. E se ficou até aqui, se você quer se preparar para montar seu próprio negócio online de forma profissional e rentável, vale a pena investir no conhecimento certo. Hoje, existem várias opções de aprendizado, como eventos, livros e cursos. Mas uma das escolhas mais eficazes e recomendadas para quem quer decolar no mercado digital é o Fórmula Negócio Online. Esse curso é muito reconhecido e um dos mais vendidos atualmente, justamente por guiar você em cada etapa para construir um negócio online do zero, com estrutura e estratégia. E o melhor, é totalmente acessível para iniciantes que estão dando os primeiros passos, mesmo que você esteja começando agora e sem investimento inicial. Este curso oferece dicas valiosas para que você possa iniciar com recursos mínimos e alcançar resultados. Aproveite essa oportunidade, especialmente agora que o Fórmula Negócio Online está com uma oferta especial e por tempo limitado. Sem dúvida, é uma chance que vai acelerar seu sucesso e colocar você à frente no mercado digital. Para conhecer e saber todos os detalhes, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E tenha em mente sempre que montar um negócio online para iniciantes exige planejamento, dedicação e uma boa dose de criatividade. No entanto, com uma boa escolha de nicho, uma plataforma adequada e uma estratégia de marketing bem estruturada, é possível criar um negócio digital rentável e que cresça ao longo do tempo. O mais importante é começar. Então, que tal dar o primeiro passo agora e tirar sua ideia do papel e ter muito sucesso na sua jornada empreendedora? E só para recapitular o que falamos aqui, trabalhe com algo que tenha paixão, defina o que será vendido, defina o estúdio público-alvo, escolha o modelo de negócio, analise seu modelo de negócio, defina a proposta de valor, crie sua marca, crie um site ou escolha uma plataforma, divulgue seu negócio, calcule todos os investimentos, prepare-se para ter uma boa gestão, implementação e monitoramento. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí